Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top do mês que é aquele vídeo que eu falo o quê? Das paradas que eu acho mais iradas de tanto de assistir, de ouvir, de comprar, de usar. Gente, tem de tudo aqui nesse vídeo porque são as coisas que eu acho mais legais, aquelas que eu pego o WhatsApp e mando pra algum amigo e falo Cara, você precisa ouvir essa música ou você precisa assistir esse seriado. Essas paradas eu trago e conto pra vocês aqui que são os tops do mês, as coisas mais iradas. Se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se e aproveita e já curte o vídeo pra me dar essa moral porque eu garanto que vai valer a pena. E pra quem tá estranhando aqui o fundo, tipo, Thiago, que cenário é esse? Que lugar é esse que você tá gravando que é diferente do lugar que você costuma gravar sempre? Você tá no Rio, São Paulo? Você tá indo de vez o que que tá acontecendo? Vou aproveitar esse vídeo aqui pra fazer um update, contar pra vocês aí o que que tá rolando, se eu mudei pra São Paulo, se eu não mudei, no fim do vídeo. Beleza? Então, primeira coisa que eu quero indicar aqui pra vocês que vale muito a pena é essa pochete aqui que desde o dia que eu recebi lá nos stories eu falei pra vocês. Falei, gente, certeza que essa pochete vai entrar no top do mês porque eu gostei muito dela. Na verdade, gente, ela é uma pochete oversize, né? Já deu pra ver aí. Não é aquela pochete de usar na cintura, né? Não tem como. Ela é uma pochete que você usa atravessada. Você pode usar ela tanto atravessada pra frente quanto pra trás. Essa pochete aqui eu usei muito nesse último mês. Na verdade, eu usei ela tanto. Desde o primeiro dia que eu recebi, eu usei muito. Ela é da Nike, né? Como vocês já puderam perceber. Ela tem a alça aqui, ó. Ela é ajustável. Você bota assim, que eu esqueci o nome disso daqui. Prende ela e ela é ajustável aqui. Então, você pode botar tanto mais justa, um pouco mais larga. Ela tem esse bolso maior aqui. Gente, cabe muito troço aqui dentro. Sério. Eu vou pra academia e às vezes eu coloco casaco, sombrinha. Às vezes, quando tá chovendo, guarda-chuva. Ela tem esse bolso maior. E aqui dentro ela tem tipo umas divisórias aqui também, pequenininhas. Tem esse bolso aqui, ó. Que é o menorzinho. Que fica aqui na frente, tá vendo? Aqui, geralmente, eu coloco carteira, carregador externo. Enfim, essas coisas assim. E o terceiro bolso dela, que é na parte de trás. Geralmente, aqui, eu coloco livro. Quando eu vou levar livro pra algum lugar, eu coloco aqui porque ele não... Enfim, ele fica retinho, né? E aí, não fica fazendo aquele mão de orelha no livro. Que estilo irado que ela dá pro look. Enfim, uma pegada bem hype. Gostei muito dessa pochete que eu tenho usado direto. E ela é muito confortável, tipo, no corpo, sabe? Não fica incomodando. Segunda coisa que eu quero indicar pra vocês aqui é um fone Bluetooth. Gente, sério. Isso daqui mudou a minha vida. Pelo menos mudou a minha vida em questão de treino. Eu tenho um headphone. Já até mostrei aqui pra vocês um headphone pra usar em casa e tal. Acho ele bem confortável. Mas, pra treinar, eu não gostei muito. Porque o headphone, às vezes, fica na cabeça. Tem aparelho, sei lá, tipo, supino. Que você faz deitado. Aí, às vezes, o fone ficava caindo. Ou, enfim. Eu não achei o headphone confortável pra poder treinar. Ele isola muito mais do que esse aqui que eu vou mostrar. Mas, o fone Bluetooth, sério. Ele deu uma mobilidade de treino. De não ficar com fio. Porque acabou que eu não tava indo com headphone. Continuei indo com fone com fio. Porque eu, ainda assim, achei mais confortável que o headphone. E aí, o fone com fio era um saco. Porque eu não conseguia deixar o celular em cima de nada. Ou no chão, porque eu tava pendurado ali no fio. E agora, com fone Bluetooth. Gente, muito bom. Isso aqui deu uma melhorada no meu treino. Num nível, assim, absurdo. Esse meu aqui é da Xiaomi. Mas, eu não vou indicar o fone Bluetooth da Xiaomi. Não é isso. Eu quero indicar ter um fone Bluetooth. Que ele dá uma comodidade muito grande. Pode parecer bobeira. Sabe? De repente, ah, vou gastar dinheiro com fone. Porque eu tava nessa vibe. Mas, sério. O conforto e a mobilidade que o fone Bluetooth dá. É um negócio, assim, surreal. Quando você comprar um fone Bluetooth. Dá uma olhada. Pesquisa direitinho. Por quê? Tem o lance dele ficar despareando. Ele acontece isso. Às vezes, um lado tá funcionando. O outro não. Aí, tem vários macetezinhos que você tem que fazer pra parear os dois. Esse aqui, quando eu comprei. A galera que me segue lá no Instagram. Se não me segue no Instagram, me segue por lá. Que eu mostrei pra vocês. E aí, no dia seguinte, um lado parou de funcionar. E aí, enfim. Vocês foram me dando várias dicas. E uma das dicas que vocês me deram. Que fez ele voltar a funcionar. Foi pegar e passar essa parte de baixo, assim, no cabelo. E, enfim. Foi isso que eu fiz e o fone voltou a funcionar. Mas, depois disso. Umas duas semanas depois. Ele parou de funcionar de novo. E aí, o lance do cabelo não funcionou. E eu olhei na internet. Enfim. Tinha um lance de botar. Apertar os dois. E colocar aqui dentro da caixinha. Enfim, gente. Dá uma olhada aí. Quando você for comprar. Existe forma de você fazer o outro lado funcionar. Não é que estragou. Ele simplesmente bugou. E não quer ligar mais. Mas você consegue fazer ele ligar de novo. Então, fica a dica aí. Gente, esse aqui não cai da minha orelha. Eu treino com ele. Eu corro tanto na academia, na esteira. Quanto eu corro na rua também. Ele não cai da minha orelha. Vocês sabem que eu já fiz a harmonização facial. Tem vídeo aqui no canal. Com antes e depois. Eu mostrando todo o processo. Tem tudo aqui. E aí, como já tem que... Acho que já tem mais ou menos um ano. Aí, eu já comecei a fazer manutenção de algumas coisas. Pra, né? Não precisar fazer a harmonização toda de uma vez só. E aí, tem uma semana. Uma semana e meia, mais ou menos. Que a gente fez... Eu fiz lá com a doutora Mariana. Que é quem faz a harmonização, as coisas no meu rosto. A gente fez o retoque do bigode chinês. Que diferença que eu senti. O meu tava fundo. Mas eu não tinha noção do quão fundo tava. Um dia, eu cheguei lá no consultório da doutora Mariana. Ela chegou e falou assim. Tiago, hoje você não sai daqui sem eu fazer seu bigode chinês. Porque ele já tá muito fundo. E eu ainda achei assim. Cara, que exagero dela. Nem tá tão fundo assim. Galera, depois que ela fez. Que eu olhei. Eu falei assim. Meu Deus. Até o rosto fica com uma cara mais jovial, sabe? Então, é isso. Eu quero dar essa dica pra vocês. Que é fazer o preenchimento do bigode chinês. São duas dicas aqui. O primeiro é. Se você tem harmonização facial. Dá uma passada lá na dermatologista. Ou no dermatologista que você fez a harmonização facial. Vê se você precisa retocar alguma coisa. Pra você não precisar fazer tudo de uma vez só. Foi até o que a doutora Mariana me falou. Ela falou. Tiago, a primeira vez que a gente faz a harmonização facial fica muito bom. Mas, com o tempo, quando você for fazendo a manutenção, você vai ver que, assim, vai ficar muito melhor do que da primeira vez. E isso é fato. Então, vai lá. Vai fazendo a manutenção primeiro. Que, né? A porrada do dinheiro ali que tu vai tomar é menor. Porque você vai fazer área por área. Não vai fazer tudo de uma vez. E fora que você não vai mudar tanto a fisonomia. Porque você vai retocando ali conforme for necessidade. Essa é a dica pra quem já tem harmonização facial. Pra quem não tem, dá uma olhada no teu rosto. Porque, de repente, cara, pode ser que um pequeno detalhe, igual esse lance do bigode chinês, já vai te dar uma rejuvenescida muito grande. Porque isso aqui, fundo, deixa a gente com aspecto envelhecido, aspecto de cansado. Então, vai no dermatologista, se isso te incomoda, pra você ver lá, pra poder fazer. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato da doutora Mariana. Se você não tiver nenhum dermatologista, você quiser ir lá na doutora Mariana, vai lá, fala com ela. Ela costuma dar um desconto pra quem chega lá através de ter visto o alcool aqui no canal, lá no Instagram, enfim. Então, tô indicando pra você que não tem. Você que já tem dermatologista, vai lá, faz no seu dermatologista, beleza? Mas você que não tem e quer ir num lugar que você vai ter a garantia, que vai ficar legal, pode ir na doutora Mariana. Porque, assim, o trabalho dela, a mulher, manda muito bem. Então, pode ir lá na doutora Mariana. Agora, pra galera que curte série, curte filme, eu quero fazer a indicação de um seriado que é irado demais. Eu já indiquei ele outras vezes aqui no canal. Mas essa vai ser a última vez que eu vou indicar, porque ele fechou, ele terminou agora na oitava temporada, que é Homeland. Se você curte seriado com essa temática de conflito entre os Estados Unidos e Oriente Médio, cara, você precisa assistir esse seriado. Ele conta a história do terrorismo nos Estados Unidos, ele aborda a questão do 11 de setembro, ele não aborda o acontecimento em si. O seriado, ele já começa a primeira temporada, já rolou o 11 de setembro. Então, ele é pós. E aí, ele conta sobre esse contexto, né, dos Estados Unidos, junto com o Oriente Médio, junto com o terrorismo. Ele é um seriado que eu gosto dele, porque ele não bota os Estados Unidos o tempo inteiro como o mocinho da situação. Embora seja um seriado produzido pelos Estados Unidos, ele é norte-americano, mas ele não coloca os Estados Unidos o tempo inteiro como o mocinho da situação. Em alguns momentos, a gente até começa a entender... Preste atenção no que eu tô dizendo, hein, gente. A gente começa a entender a motivação do terrorista, do homem-bomba. Não que a gente vá apoiar, tá? A gente começa a entender a lógica pra aquilo acontecer. Eles conseguem fazer uma imersão de uma forma que a gente vê aquela realidade e essa questão não parece tão absurda quanto é vista pela ótica de quem vive todo aquele contexto do Oriente Médio. E ele também aborda a temática de Estados Unidos e Rússia. Então, sabe, esses conflitos internacionais que os Estados Unidos têm, eles também contam. É um seriado que tem uma pegada política, uma pegada histórica, tem cultura ali no meio, tem muita ficção. Mas, assim, fica claro pra gente quando é ficção e quando é um acontecimento que é real, é verídico, né? Mas, enfim, é um seriado que não é só entretenimento, mas ele é cultura também. Vale a pena assistir, beleza? Essa fica a minha indicação de seriado aqui. Agora, vamos lá, né? Vamos explicar esse rolê brabo aí de São Paulo, Rio, o que que tá acontecendo. Gente, é o seguinte, por conta do trabalho, muitas vezes eu recebia algumas propostas que eu precisava, tipo, tava fazendo toda aquela questão da proposta e tal, fechando orçamento. Só que quando chegava num determinado momento, quando a marca via que eu não morava em São Paulo, declinava a proposta. Então, eu acabei perdendo alguns trabalhos por conta disso. Acabei perdendo também alguns eventos, não agora, né? Mas isso antes da pandemia, às vezes acontecia. De receber alguns convites pra eventos aqui em São Paulo e network, né? É muito importante, independente da área que você trabalha, network é necessário. E aí, acabava que eu não conseguia vir pra cá, conhecer os criadores de conteúdo de São Paulo. Tava muito restrito ao Rio de Janeiro. E aí, tava perdendo alguns trabalhos por conta disso. Então, o que que agora, a partir de agora, eu tenho feito? Eu moro metade do mês no Rio de Janeiro e a outra metade do mês eu moro aqui em São Paulo. Então, tô dividido. Quinze dias no Rio, quinze dias em São Paulo. Claro que não são quinze certinho. Às vezes dá vinte em um, dez no outro, enfim. Eu já tenho alguns contratos que estão amarrados e pra isso eu preciso estar morando no Rio de Janeiro. E eu tenho alguns contratos. Tenho ainda não, né? Mas enfim, tinha algumas propostas. Tenho recebido algumas propostas que tinha que estar morando aqui em São Paulo. Então, pra resolver isso, agora eu moro metade do mês lá no Rio, metade do mês aqui em São Paulo. Então, esse é o motivo de eu estar nessa ida e vinda. Tô aqui, tô lá. Por enquanto, eu ainda não estou no meu apartamento aqui em São Paulo. Eu ainda tô procurando um apartamento por aqui. Por enquanto, eu fico na casa de uma amiga aqui que ela fala Tiago, pode vir, pode ficar aqui em casa o tempo que você precisar. Não tem problema. Então, nessa vida, um momento, uma hora a gente ajuda, outra hora a gente é ajudado. O lance é que a gente não tem que ter orgulho em não ajudar as pessoas. E também a gente não tem que ser orgulhoso a ponto de não aceitar a ajuda de alguém. E é mó engraçado que ela até me cedeu uma parte, ó. Essa parte aqui do armário que não dá pra vocês verem a porta dele. Ela me cedeu a metade do armário dela. Gente, isso aqui não é amiga. Isso aqui é um anjo que Deus bota na nossa vida. Então é isso. A partir de agora, vocês vão ver vídeos gravados nesse cenário, no cenário lá do Rio. No Instagram, vocês vão me ver gravando lá do Rio. Vão me ver gravando aqui em São Paulo. Marcas daqui de São Paulo. Agora eu tô aqui em São Paulo. Vocês podem voltar o contato. Ou você aí que é marca que tá me assistindo aqui de São Paulo. Queria o influenciador aqui de São Paulo. Pode entrar em contato comigo. E as marcas lá do Rio podem ficar tranquilas também que eu continuo lá no Rio. Porque eu continuo criando conteúdo com lifestyle carioca também. Agora só agreguei um pouco aqui de São Paulo. Não conheço muita coisa de São Paulo. Eu tinha uma outra visão de São Paulo. Sabe aquela coisa de selva de pedra, de prédio e tal. Esse apartamento aqui da minha amiga é próximo do Parque Ibirapuera. Esses dias eu tava andando e eu acabei encontrando um parque que é do lado do Shopping Iguatemi. Que é Parque do Povo. Gente, que vibe o parque. Sério. A sensação que eu tava. Nunca fui no Central Park. Mas assim, tem aquelas fotos que a gente vê de um parque assim com prédios no fundo. Foi exatamente isso. Essa visão que eu tive lá do Parque do Povo. Enfim, mostrei lá no meu Instagram. Estou gostando do que eu tenho conhecido aqui. O frio, né? Que eu não estou acostumado. Passei o frio danado no primeiro mês que eu vim pra cá. Mas agora esse mês, não. Esse mês eu trouxe minhas roupas de frio. Quero agradecer a todos vocês que me seguem aqui no canal. Me seguem lá no Instagram. Que estão sempre engajando comigo. Tem gente aqui que tá há mó tempão me seguindo. Me conta aqui nos comentários. Se você lembra desde quando você me segue. Coloca o vídeo que você assistiu, o ano. Tem gente que às vezes fala, caraca, Thiago, eu te acompanho desde que você tinha 10 mil inscritos. E eu fico mó feliz de ver, cara. Sério, é legal não ter tanta rotatividade no canal, mas ter a galera que tá sempre aqui. Então, me conta aí que eu vou ficar bem feliz de ler sobre isso aqui. Então, galera, ó. Se quiser um conteúdo mais específico daqui de São Paulo, só me contar, beleza? Eu lembro que tinha umas lojas que vocês pediam pra eu fazer garimpo, pra eu visitar. E não tinha lá no Rio. Me lembra aqui nos comentários quais são as lojas que vai rolar muito conteúdo legal por aqui, beleza? Então é isso. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Rio de Janeiro, São Paulo. Comenta Rio de Janeiro, São Paulo aqui, que eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final. E me dê essa moral, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!